O senhor tem um projeto de reforma tributária que eu achava que ia acelerar agora, sabe? Mas o Senado parece que anda em passos de jumento. Não, jumento até que anda rápido, passo de tartaruga. Mais uma vez, não colocou em votação alguns itens da sua proposta de reforma tributária estão nessa reforma proposta pelo... que essa é do Senado, né? Vai votar e vai para a Câmara, não é isso? Exatamente, Zaidan. Eu entendo, Zaidan, que o Brasil vive um momento muito positivo. Na área social, nós tivemos aí uma série de ações que terminou no Auxílio Brasil, aumentando muito essa atenção à população. Nós tivemos o Caixa Tem, que apoiou, através do auxílio emergencial, 65 milhões de brasileiros. Nós temos aí a transposição de São Francisco. Nós temos, com o ministro Tarciso, o ministro excepcional. Nós tivemos uma revolução em termos das concessões das rodovias. Nós tivemos a BR do Mar, que facilitou demais o transporte de cabotagem. Nós tivemos o novo marco do saneamento básico. Nós tivemos um novo marco das ferrovias, que está revolucionando essa parte ferroviária no país. Nós tivemos todo um envolvimento aqui no Porto de Santos, aonde é uma preocupação do ministro Tarciso. Tem apoiado e, dentro dessas revoluções todas, uma que é muito importante, essa que você citou, Zaidan, que é a tributária. Toda vez que a PEC 110 ou 45 começa a tramitar, tem toda uma movimentação em torno da proposta que eu apresentei, que, na realidade, é uma ideia do marco Sintra, na qual ele propõe um único imposto de 2,5% no crédito e no débito, e, com isso, acabar com todos os demais impostos e com as obrigações. Esse dinheiro sendo recolhido, a proposta do Guedes é que ele seja distribuído dentro de um pacto federativo, em que a União teria 30%, o Estado 30%, o município 30% e 10% para as políticas de desigualdade que nós temos para compensar. Então, essa fórmula simples, Zaidan, poderia acabar com a nota fiscal. Tudo que entrasse de recurso numa firma, ela paga 2,5%. Tudo que sair de dinheiro da firma, ela paga 2,5% e não tem que a órgão nenhum, Zaidan. Isso daí faz com que ninguém mais passe a dever para o fisco. Se entrou dinheiro, já vai estar abatido. Se não entrou, não está devendo nada. Além disso... Acabaria com todos os outros impostos? O IPI, PIS, CONFINS, ISS, ICMS, IPVA... Isso daí seria o básico. Você falou no IPVA, repara, normalmente pega os três federais, IPI, PIS e CONFINS. Todas as reformas pegam os dois, o principal estadual, que é o ICMS, e o principal municipal, que é o ISS. Mas você repara, por que pega outros impostos? É pelo seguinte, Zaidan, o IPVA pode ser substituído quando você compra ou vende um carro. Cada um paga um tantinho, que é 2,5%, e não precisa de IPVA, já está executado. E isso daí poderia, quando ocorre também com uma lancha ou um iate, que o pessoal reclama, iate não paga IPVA, mas estaria pagando o 2,5% na compra e na venda, dá 5%. E isso tem sempre uma movimentação muito grande. O próprio ITBI, que muitas vezes é quando uma pessoa compra um imóvel, as partes muitas vezes querem passar por um valor menor, um para pagar menos ITBI e o outro para pagar menos ganho de capital. E, na realidade, isso pode ser substituído por essa taxa de 2,5%, que dá 5%, que é um valor relativamente igual ao que cobra o ITBI. E assim sucessivamente. Muitos impostos, contribuições trabalhistas, podem ser substituídos por essa proposta do Marco Sintra. Simplificando, as demais propostas, Aidan, dobram o imposto sobre o serviço, sobre o comércio, e isso é um fator muito complicador. Apesar de que algumas falam assim, não, mas a pessoa vai se acreditar de quando compra uma coisa. Eu sempre cito o exemplo de dois fazendeiros. Um comprou um trator novo, se creditou de 25% a 30%, que é o imposto sobre aquele trator, e conforme ele vai vendendo a produção, ele não vai pagando imposto, ele vai deduzindo desse imposto que ele já recolheu. Só que o seguinte, tem um vizinho que, três anos depois, normalmente compra o trator usado dele. Quando esse vizinho comprar o trator, não vai se acreditar de nada e vai pagar 25% sobre a produção agrícola. E esse mesmo raciocínio também vai levar para o serviço. O serviço que hoje gira em torno de 13%, 14%, passar para 25% a 30% é muito impactante, Zaidan. Por isso, a proposta do imposto único de 2,5% no crédito e no débito é a proposta mais adequada para o nosso Brasil. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo, ele fez uma pesquisa data-folha sobre o ponto de vista dos empresários a respeito dessa proposta. E entre ótimo, bom e regular, a margem gira de 65% a 70%. Então, acredito que essa proposta é muito mais adequada do que a proposta da PEC 110 que está sendo comentada. O imposto que o ministro Paulo Guedes chama de imposto digital é a melhor solução para o Brasil. Eu estou vendo que é tão simplificado isso e os caras complicam tanto lá no Congresso, hein, deputado? Que coisa incrível, hein? Eu digo sempre que a sociedade paulista, Zaidan, é que tem que participar disso. Muitas vezes a indústria atua isoladamente porque determinado tipo de imposto ele favorece. Aí o serviço atua numa outra direção porque determinado imposto favorece. O agro fica buscando qual é a situação que ele vai se colocar melhor. O comércio, da mesma forma. Mas eu estimulo a todos. A pessoa pensar no próprio negócio. Olha, a própria TV Costa Norte que nós temos aí, toda essa rede. Entrou dois... O que entrar de recurso, dois e meio. O que sair, dois e meio. E não tem que recolher mais nada. Isso é feito automaticamente, independente dos órgãos de fiscalização. Isso simplifica muito. Isso facilita muito. Isso acaba todo o aspecto do contencioso tributário brasileiro. Muitos telespectadores podem não estar cientes, mas em torno de 45% das ações em um tribunal dizem respeito ao contencioso tributário. Se nós eliminarmos esse contencioso tributário, o resto das ações no judiciário ganharão agilidade. Então é uma proposta que tem um impacto direto sobre o tributo, mas um reflexo muito grande para toda a sociedade brasileira. Está certo. Vamos esperar, Jean. Eu gostaria que essa reforma fosse aprovada. Simplifica tudo. Vamos ter um monte de imposto. Vamos ter um monte de imposto.